Pessoal, ó, evitar o centro da cidade, tá só enchendo, olha pra você ver aqui o hidrante aí, ó, onde é que tá a água? Meio metro, mais de meio metro já, olha aqui dentro do mototáxi. Isso aqui é o mototáxi, galera, ó. Aí, ó, a prefeitura vai vir cá amanhã, certo? Vai limpar aqui, ó, olha pra você ver, ó. Olha aí, pessoal, onde é que tá batendo a água aí, ó. Virou um rio ali, o Poldinho de Oliveira, galera. Olha pra você ver a força dessa água. É impressionante, pessoal, impressionante isso aqui, pessoal. Olha pra vocês verem a força da água aí, galera. Olha aqui, olha onde a água tá vindo, virou um rio, o Poldinho. Virou um rio, pessoal. Olha o tamanho das ondas ali, ó. Dá pra esquiar? Pessoal, não tente nem por um acaso vir no centro da cidade, hein, galera. Todo mundo fique... Melhor coisa de fazer é ficar em casa. Tá chovendo muito.